Questão de número 15, Felipe fez um empréstimo de R$ 7.500,00 dividido em 10 meses com 4% de juros ao mês. Qual foi o montante pago por Felipe ao final desse empréstimo? Probleminha de juros simples, certo? Probleminha de juros simples, vamos colocar a regrinha, J de juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, certo? Então, vamos achar o montante pago por Felipe, achando primeiro os juros. Juros do dinheiro vai ser o capital, que é o dinheiro que ele emprestou, R$ 7.500,00, vezes a taxa. A taxa, gente, é 4%. 4% não é o mesmo que 4 sobre 100? E 4 dividido por 100 não é 0,04? Que se eu dividir esse por esse, desse aqui. Então, é esse valor que vem aqui pro lugar do I, que é a taxa, 0,04, vezes o tempo. Ele ficou 10 meses com o dinheiro, então é vezes 10, certo? Então, os juros é igual. Agora, eu devo multiplicar. R$ 7.500,00 vezes 10,00, vai dar R$ 75.000,00. R$ 75.000,00 vezes 0,04, deixa a tia Bel fazer aqui. R$ 75.000,00 vezes 0,04. Estou com a calculadora pra andar rápido, tá, gente? Eu sei fazer conta, lógico que a tia Bel sabe fazer conta. Então, o resultado aqui, gente, vai dar R$ 3.000,00 só de juros que ele vai ganhar. Mas o exercício quer saber qual foi o montante. O montante é o que ele ganhou, mas o que ele tinha inicialmente. Então, a gente vai pegar R$ 7.500,00 e somar com R$ 3.000,00, certo? R$ 7.500,00 mais R$ 3.000,00. R$ 7.000,00 mais R$ 3.000,00 é R$ 10.500,00, hein, gente, ó. O montante é R$ 10.500,00. Se perguntasse só o juro que ia pagar só do empréstimo, gente, o juro do empréstimo seria isso. Mas para o banco, ele tem que pagar o que? Ele pegou inicialmente mais do que ele tem que pagar a mais, tá? Então, R$ 10.500,00. Aí, você coloca a resposta. O montante foi de põe reais, né? Vocês põem reais e põe a respostinha aí. Não vou ficar fazendo isso não, viu, gente? Vocês mesmos podem fazer, tá? Vamos para a próxima questão. Mas antes, não esqueça, pessoal, dá um curtizinho. Só um curtizinho aí no meu vídeo, tá? Compartilha com seus coleguinhas, tá bom? E a Tia Bel deixa um grande abraço. Maria comprou R$ 4.500,00 de semijóias para revender durante o mês de dezembro. Teve um lucro de 40% sobre o valor de vendas. Quanto Maria lucrou com as vendas no mês de dezembro? Tá, gente, ela comprou esse valor de semijóias e vendeu com lucro de 40%. Aí, a gente quer saber quanto que ela lucrou nas vendas para a gente marcar X. Você vai pegar aqui, ó. Se é 40%, lembre que 40% é o mesmo que 40 dividido por 100, né? Isso aqui é a forma centesimal. Beleza, e 40 dividido por 100 dá 0,4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 0,4 e fazer vezes 4.500. 0,4 vezes 4.500. Multiplicando esses dois aqui, gente, vai dar 1.800. Então, o lucro dela foi isso, 1.800. Qual a alternativa correta? A letra D de dado. E aproveita, dê um curte no meu vídeo, tá? Eduardo, aplicou 700 reais a juros simples, é um fundo de investimento. Após sete meses, verificou que o montante era de 1.100. Qual é a taxa de juros desse fundo? Aqui, ó, pessoal. Se trata de juros simples, né? Para juros simples, a gente tem a forma juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Aí, o que a gente tem que fazer? Para a gente saber qual é a taxa, a gente tem que descobrir esse I. A gente está atrás dele, né? Para isso, a gente tem que colocar o valor do que ele ganhou em cima desses 700, tá? Tem que colocar o capital que é o 700 e o tempo é sete meses. Então, vamos lá. O juros, gente. Qual foi o juros? Como o montante é 1.100 e 1.100 está contando esses 700, para eu saber o juros tem que diminuir 1.100 menos 700. Assim, ó, 1.100 menos 700. 1.100 menos 700 vai dar 400, né, gente? Porque 7 mais 4, 11 vai dar 400. Então, o juros aqui é 400, igual o capital é 700, o I eu não sei, o tempo é sete meses, certo? Então, primeiro eu vou multiplicar 700 vezes 7. Então, abaixo 400, 7 vezes 7 é 49, então dá 4.900 I. Agora, eu isolo o I e passo 400 dividido por 4.900, certo? Vamos dividir aqui, tia Bel. 400 dividido por 1.900 dá exatamente 0,210. Vou colocar 0,21, né, gente? Deixa eu dividir novamente aqui para ver se está correto. 400, aí tem paciência, viu, gente? Tia Bel, na hora que tem tempo, é só esse mesmo, viu? Não, eu fiz errado. Olha, por isso que é bom vocês conferirem, tá, gente? Tia Bel fez a errada aqui, ó. Vou fazer aqui na calculadora, olha o resultado. Minha calculadora nem dá para enxergar, né, gente? Eita, nós, né? Vai dar aqui, ó. 0,08. Tem mais números, 0,08, 163, é um monte de números, mas eu vou conservar, gente, só duas casas. Eu vou colocar um valor aproximado, tá? Isso aqui em porcentagem, você faz 0,08 vezes 100, que vai dar exatamente 8%. E 8% é a letra A de amor, pessoal. Aproveita aí, ó. Já estou no número 17, só falta vocês darem um curte no meu vídeo, tá bom? E tá uma questãozinha aqui. Eu comecei a responder e deu tilt no vídeo. Eu vou ter que refazer. Matheus fez uma aplicação de 750. Esse aqui é o capital, a juros simples com a taxa de juros de 0,8% ao mês. Esse aqui é a taxa aí. Ao final dessa transação, obteve o montante de 1.200. Qual o tempo de aplicação? A gente tem que descobrir o T, certo? Pessoal, é um probleminha de juros simples, tá? No qual a gente tem essa fórmula aqui, ó. J igual a C vezes I vezes T, tá? Aí é o seguinte. O montante do dinheiro é 1.200. Mas nesse 1.200, o montante tá incluído o 750. Então, pra eu saber o juros, só o que foi de juros, eu devo fazer 1.200 menos 750. 1.200 menos 750, 450. Então, fica J igual a C vezes I vezes T. O J vale 450. O capital vale 750, que é o que ele pegou, que ele aplicou, aliás. 750 vezes o I. É 0,8%. Mas 0,8% é o mesmo que 0,8 dividido por 100. 0,8 dividido por 100 é 0,008, tá? Então, vai ficar 750 no lugar do C, o I 0,008 e o T aqui que a gente quer descobrir. É, abaixa 450, faz 750 vezes 0,08. Deixa eu fazer aqui, 750 vezes 0,08. 750 vezes 0,008. 750 vezes 0,08 dá 6, tá? Nem tem esse 0 aqui. Gente, desculpa, não vou refazer vídeo não, tá? Eu não tenho tempo. Ó, 750 vezes 0,08 dá 6. Então, fica 6T. Aí, você isola o T e passa 450 dividido por 6. 450 dividido por 6? Que horror, Tia Bel, essa conta, gente. Mas eu, a falta de tempo, eu não tenho como ficar regravando pra vocês, tá? Aí, 450 dividido por 6 dá 75, né? Vou até dar um closet, um close pra vocês. Gente, só não façam essas rabisqueiras, vocês me desculpem, tá? Então, é 75, vocês vêm e marcam X na letra C de casa e tá tudo bem. E a Tia Bel segue pra próxima atividade. Ai, que vergonha, Tia Bel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.